. Ora, bom dia. Bom dia. Bem vindos a mais uma caminhada. Hoje, dia 2 de abril, o dia a seguir ao dia das mentiras. Hoje é verdade. Hoje é verdade. Hoje é verdade. Ontem também era verdade. Até era verdade. Mas pronto. Ok, adiante. Já passou. Já passou. Já foi ontem. Acabou por ser um trio relativamente engraçado. Muito bem. Hoje estamos num sítio, eu diria que icónico, aqui da Comissão de Setúbal. Porque icónico, zona reservada, protegida. Estamos na paisagem protegida da Arriba Fóssil. Estamos aqui na Fonte da Telha, pertinho da Fonte da Telha. A costa tem nesta zona, há não muito tempo, coisa de um ano, um ano e pouco talvez, uns passadiços com uns belas vistas sobre a Arriba Fóssil. Lá está, e sobre a costa, todas estas praias de aqui, é de facto uma maravilha. Nós já a conhecemos, mas não está ainda em vídeo. E vale a pena colocar em vídeo porque é muito bonito. É assim, senhora. Então vá. Vamos a isso. Vamos lá. Nove da manhã. Excelente hora. O dia. Está bom. Está ótimo. Comparado com ontem. Chega de nos queixarmos. Já foi ontem. Já foi ontem. Já foi ontem. Já passou. É passado. Vamos ir embora. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Amém. 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 Agora eu já sei que eu venho aqui. Amém. 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 Certo, bora! Certo, bora! Certo, bora! Certo, bora! Ora, esta aqui é a Mata Nacional dos Medos, por onde podem ver também passa a Grande Rota 11. É verdade, é verdade! É caminhos passadiços! Ora, passadiços à vista! A Grande Rota continua por aqui! Nós vamos começar os passadiços aqui neste mirador! Não resisto a partilhar a vista! Costa da Caparica, Serra de Sintra ao fundo e toda a costa até Cascais! É um bom bocado da renda! É um bom bocado! Estamos no princípio dos passadiços, que é aqui e não ali onde estávamos. Eles podem ser começados por qualquer ponta, isto não é o princípio oficial, o início oficial dos passadiços, fica esse, fica mesmo na estrada. De qualquer forma, como vos dizemos, podem ser começados por qualquer ponto e este é um ponto tão pouco como qualquer outro e as vistas valem a pena! É um mirador espetaculaire! Mesmo! Vamos continuar! Até onde irem as pessoas? Tchau! 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 Aí ali à frente! Um entroncamento, e agora há que escolher o Miradouro Oceano, que é, por aqui. Um entroncamento, e agora há que escolher o Miradouro Oceano. Um entroncamento, e agora há que escolher o Miradouro Oceano. Um entroncamento, e agora há que escolher o Miradouro Oceano. Há pouco viemos dali, e agora vamos aqui para o de baixo. Então vá, agora vamos visitar outro Miradouro, Miradouro Arriba, que é por aqui. Um entroncamento, e agora vamos visitar outro Miradouro. Um entroncamento, e agora vamos visitar outro Miradouro. Outroncamento, e agora vamos visitar longôm half-剛剛ão. Um entroncamento, e agora vamos visitar um entroncamento. Agora bem, estamos a chegar ao mirador da arriba e cruzamos também aqui com a grande rota. O mirador da arriba é ali em frente e seguíssemos para ali iríamos fazer a grande rota. Agora estamos a chegar ao mirador da arriba. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Onde vamos agora? Parque de Merendas do Zimbrau. Vamos embora. É para ali? Sim, senhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui está o Parque de Merendas do Zimbrau. E vamos continuar. Pois é, então, se for lá, cortamos para as tardes. E aqui está o Parque de Merendas. E aqui está o Parque de Merendas. E aqui está o Parque de Merendas. Entrar mais um bocadinho nos passadices, só para fazermos tudo mesmo. E aqui está o Parque de Merendas. É mesmo, gente. E aí, olha, está o Parque de Merendas. Mas vamos lá. E aqui está o Parque de Merendas. E aqui está o Parque de Merendas. Pode ser como. Muito bom. Isto é agradável. A CIDADE NO BRASIL Tortores. R2. 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 R3. R2. Vamos terminar! Vamos! Estamos quase a terminar e estamos mesmo a chegar, lá no fundo já se vêem os carros. Agora é muito bem, terminámos. Ainda é bom dia. Ainda é bom dia. Ainda não é meio-dia. 11h30. O percurso foi bom, é pequenito. Ainda deu 9km. Mas é muito agradável de se fazer. E dá para todas as idades. Tem umas vistas pelas praias, pelas arribas, que são espetaculares. Para o caso de alguém ter alguma dificuldade em andar em areia solta, nós ao fazermos esta ligação daqui do início até aos passadices. Já há aqui alguns bocadinhos com areia mais solta. Pronto, fica o aviso. Mas nada que não se faça com muita facilidade porque as paisagens são extraordinárias. E pronto. Até já. Próximo fim de semana a mais. Tchau. Aliás mentira, próximo fim de semana é páscoa um bocadinho antes. Tchau. Tchau.